que a salvação e o perdão dos nossos pecados é mediante o sangue de Jesus pela fé a salvação é pela fé, entende? então por isso nós temos que ir para Jesus, nós temos que correr para Jesus isso pode ter acontecido com pessoas aqui, tá? às vezes tem alguma pessoa que vem nos procurar nos falando isso, né? nos falando isso, então a gente já sabe bem direitinho que a gente ora, reviente no poder no nome de Jesus, né? e aquilo ali vai embora, vai embora, não aparece mais porque há poder no sangue de Jesus há poder no sangue de Jesus uma certa irmã da igreja começou a fracassar a fé não veio mais nos cultos e aparecia toda noite uma pessoa como um anjo de branco ia até ao lado da sua cama e dizia você não precisa de igreja você pode sair com a gente em casa aí ela disse, ah tá bom então um anjo me apareceu e disse isso pra mim eu não preciso estar na igreja você já viu pessoas dizendo eu não preciso de igreja eu não preciso de igreja eu posso servir a Deus em casa eu amo a Deus eu posso ficar em casa olha o que aconteceu com essa mulher e ela foi ficando foi ficando foi ficando e todo dia aquele anjo suposto anjo vinha que dizia pra ela você não precisa de igreja e o pastor visitou essa mulher e ela disse o que estava acontecendo sabe por que o pastor não foi na igreja? porque ele apareceu um anjo e disse que ele não precisava da igreja e o pastor ficou apobrado e ele disse então nós vamos orar agora e agora a primeira noite que esse anjo apareceu e dizendo pra irmã não precisar da igreja a irmã vai encamar pelo nome de Jesus a irmã vai encamar pelo sangue de Jesus e quando realmente veio aquele representando um anjo ela encamou pelo sangue de Jesus e aquele anjo que não expôs e desapareceu e nunca mais apareceu queridos nós precisamos estar afirmado em Deus o mundo está cheio de grande o mundo está encarando-nos mas nós devemos nos aprofundar mais e mais e conhecer a palavra de Deus ao contrário que a serra ensina que a salvação da alma é através de caridade você já viu alguém ensinar essa doutrina pra se tu quer se salvar você tem que fazer caridade como um ser sumado com a criança pobre dá almoço com a criança pobre que tu vai se salvar como um presente natal pra uma criança bem pobrezinha tu vai se salvar eles pregam que a salvação vem pela caridade que ele vai pra mim a caridade nós todos temos de fazer crente se não crente tem que fazer é um dever nosso de fazer a nossa igreja faz caridade irmão Luiz Velho está ali no barco servindo almoço de segunda a sexta-feira pras 60 crianças que não tem o que comer em casa nós temos que fazer agora isso aí não traz salvação da alma isso não tem nada a ver com a salvação da alma isso são sementes que nós estamos colhendo aqui estamos semeando na terra de Deus quando eu ajudo o necessitado eu estou plantando uma semente na terra de Deus aquilo vai redundar imensa na minha vida imensa material mas isso nada tem a ver com a salvação da alma mas é algo que todos nós devemos fazer e todas as igrejas devem de fazer o trabalho social porque isso é muito importante Deus se agrada muito amém queridos muito bem pode alguém que partiu dessa terra comunicar-se com alguém você já viu alguém que morreu então se fala estou com saudade estou com saudade do meu pai faz 10 anos que ele morreu não ia tanto falar com ele ou eu vou num certo lugar e alguém lá incorpora ou sei lá o que daí fala com a voz do meu pai e daí eu faço uma pergunta para o meu pai meu pai me diz eu estou bem eu estou bem que se preocupa e papapá e papapá papapá olha isso será mentira ou será verdade isso aí vamos a palavra de Deus como Jesus ensinou na parábola de Lucas 16 que quem está lá não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para lá então agora o que que essas pessoas qual é a passagem rígica que essas regras usam para tentar enganar as pessoas 1 Samuel capítulo 28 deixa eu te contar a história Saúl se desviou Saúl se desviou da presença de Deus se tornou um rei desviado agora ele queria não se falasse com ele mas ele não queria acertar a vida dele não queria voltar para Deus não queria se humilhar na presença de Deus e Deus não falava com ele Deus tinha 3 meios importantes que ele falava com as pessoas naquela época que era através de Sonho através do Tio de Turim e através dos profetas e por nenhum desses meios Deus falou com Saúl Deus se encalou então Saúl ele tinha matado já muitos feitos seres porque era contra a lei de Deus quando ele estava obedecendo a lei de Deus então ele disse já que Deus não quer falar comigo então eu vou procurar uma médica e vou consultar a criança e eu vou pedir para ela fazer Samuel o profeta Samuel para ele falar comigo já que Deus não quer falar comigo então Samuel vai falar olha como uma pessoa desviada de Deus pega caminhos errados fica cego espiritualmente que estava saúl estava cego espiritualmente isso lá em 1 Samuel capítulo 28 e disse que ela foi consultar a dívida médica e acho que ele vai te pedir e ela diz olha eu estou olhando aqui eu estou vendo alguém que vem subindo lá do fundo da terra alguém que vem subindo e esse alguém vem com um envolto numa capa e ele diz vai dar um tamanho Samuel tá o que que quer perguntar para ele pergunta para ele então ele perguntava e aquela mulher falava como se fosse Samuel enfim e essa é a passagem que essas leis usam para tentar confundir as pessoas não vai dar tempo para mais para nós muito longe mas bem rapidinho essa parte aqui primeiro será que Deus usaria um meio pecaminoso para falar com o Salmo sempre que ele é um Deus Santo não falava nem por sonho nem por nem por urino nem por sua oferta Deus lhe respondeu por meio que ele mesmo condenou Deus tinha condenado a feiticeira e agora será que Deus ia usar este meio que ele condenou vamos ver isso aí esse 22 e 18 a feiticeira não deixará de ver isso era a ordem de Deus era a ordem de Deus outro deus 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 18 10 11 a feiti entre ti não se achará quem passa passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha nem adivinhador nem prognosticador nem agorreiro nem feiticeiro nem encantador nem quem consulte algum espírito adivinhador nem mágico e nem quem consulte os mortos Deus disse não quero saber disso não quero saber disso Deus condenou a feitiçaria e Deus agora ele ia usar este meio para falar então não pode ser Deus nosso Deus não é assim segundo por que que aquele rumbo que subia não poderia ser Samuel saúl saúl 28 e 6, Saúl estava culpando Deus quando a culpa era sua e perguntou Saúl ao Senhor porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por urinho e nem por profeta então ele culpou Deus Deus não quer falar comigo? então eu vou procurar uma feiticeira vamos mais um o profeta Samuel era um santo profeta de Deus ele jamais iria falar mentira agora, olha pra mim fique prestando atenção, você vai ver o que que o o suposto Samuel falou para o Saúl, como se fosse Samuel Samuel era um santo homem de Deus, e ele não era mentiroso fique prestando atenção, não perca nada agora que é muito importante primeiro, o dito Espírito fingindo-se a Samuel disse 1 Samuel 28 e 19 e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filhos de Deus e amanhã olha o que o suposto Samuel está sendo amanhã tu e teus filhos estarão comigo e o arraial de Israel e o Senhor entregará na mão dos filhos de Deus vocês estão vendo vejam na tela ali um pouquinho aquilo que o suposto Samuel estava falando que ele falou que Saúl ia ser entregue na mão dos filhos de Deus e Saúl não foi entregue na mão dos filhos de Deus ele suicidou-se ele suicidou-se e não foi entregue nas mãos dos filhos de Deus então se fosse Samuel santo homem de Deus ele iria mentir 1 Samuel 31 e 4 então disse Saúl ao seu pai de Armas arranca tua espada e atravessa-me com ela para que porventura não venha esse circunciso e me atravesse e escaleça de mim porém seu pai de Armas não quis porque temia muito então Saúl tomou a espada e se lançou-se sobre ela ele mesmo se matou não aconteceu como o dito Samuel entre astas que estava dizendo veja veja bem outra coisa no versículo 19 capítulo 28 versículo 19 o dito espírito que dizia ser Samuel disse amanhã tu Saúl e teus filhos estarão comigo ele disse isso aí e o senhor entregará também Israel contigo na mão de Deus amanhã tu e teus filhos estarão comigo o dito Samuel que ele disse que era Samuel que tinha subido que a pitonisa disse que era Samuel ela disse amanhã tu e teus filhos estarão comigo e não aconteceu foi outra mentira Saúl terminou a sua própria vida desviado e quem morre desviado sabe onde é que vai não estava com Samuel os seus filhos olha como é importante disse tu e os teus filhos estarão comigo os filhos de Saúl não me estiveram com ele amanhã tu e teus filhos estarão comigo porque os desobedientes não irão para o mesmo lugar dos salvos entende? então uma forte mentira isso prova que a dita figura não era o profeta Samuel outra coisa versículo 3 a feiticeira diz assim vejo Deus que sobe da terra todos os deuses que sobe da terra são deuses falsos o Deus verdadeiro ele vem de cima e todos que sobem da terra são falsos então mais uma vez mentira o nosso Deus ele não habita embaixo salvo 113 5 e 6 quem é como o Senhor nosso Deus e a vida onde? nas alturas e ela disse veja o Deus que vem de baixo é mentira é Deus sólice 6 o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra o nosso Deus mora nas alturas e ele se inclina para ver o que está acontecendo no céu é grande esse Deus não é? aí ele toda a mão toda a glória amém me dá mais dois minutos só qual o destino da alma dos que partem da terra? Mateus 7 13 e 14 Mateus 7 13 e 14 entrai pela porta estreita porque largue a porta e espaçou-se o caminho conduz a perdição e são muitos os que entram por ela qual o destino da alma dos que partem? meus queridos existem dois caminhos existem duas portas eu pergunto para onde vai a tua alma quando te dar a tua vida? para onde vai a minha alma quando te dar a tua vida? para ir para o lugar que eu soube? eu sempre falo isso nos cerimônias e a morte chegou em uma ponte vamos trabalhando em merda chegou no outro lado lá tem alguém esperando quem é que está esperando? quem é que está me esperando? quando eu partir quem é que está me esperando? é aquele que eu escolhi do lado de cá se eu escolhi se eu escolhi Jesus aqui se eu escolhi Deus quando eu atravessar essa ponte quem vai estar me esperando? Deus agora se eu escolhi brincar de três se eu escolhi fingir de três se eu escolhi levar a vida a atenção a vida de brincadeira levando as coisas com a barriga tá? quem é que está me esperando do lado de lá? é aquilo que eu escolhi do lado de cá faça certa a tua escolha escolha Deus não escolha uma religião escolha Deus além do Deus tudo é melhor Mateus 7 3 e 14 o outro lado da vida só tem dois vestidos quando você atravessar essa ponte se ficar do lado de cá não pode fazer mais nada por quem passou até hoje não pode fazer mais nada não adianta rezar não adianta se revela não adianta fazer berço não adianta gritar não adianta não tem mas não tem passou a mais nada eu adianta terminou todas todas as oportunidades que você teve na terra a oportunidade quando você tem vida terminou a vida terminou as oportunidades não adianta ninguém mais vou acender vou acender 30 velas para eliminar o caminho dele lá vou baixo tudo em ti não apresente a palavra de Deus que dá nada de você aleluia você não escolhe Jesus Jesus é a luz diz que a cidade santa não precisa de lâmpada porque o próprio cordeiro é a luz aleluia não vou estar na luz não sei nem acender vela para mim mas nada ninguém porque eu estou com Jesus eu estou na luz eita maravilha irmãos eu vou ter que parar vou ter que parar vou ter que parar mas quem sabe